Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e famosos Bruna Gomes e Bernardo Souza partilham a experiência na campanha One, de Dia dos Numerados, e deixam um desafio. Vejam. Foi hoje. Foi porreiro. Não, mas foi mais um dia muito divertido esta vez. Eu adorei os balões. Será que tem gás elio dentro dos balões? Porque a gente não fez... Boa tem gás elio. Pensando bem, é muito verdade agora. Vamos começar a dizer. Vamos começar a dizer. É cedo. Já é tarde. Já é tarde, mas começamos cedo. Já não comemos. Foi um dia super divertido. Minha peça favorita foi esta que já usou no bolso, que é prontinho. Mas cinza, preto. O gosto de chame de ver. O meu foi também... O meu, a minha peça favorita tem um coração. Então tem que ir no site, confiar em pôr a peça que tem um coração. Sim, boa sorte. Boa sorte. Bernardo Sousa, no Dança com as Estrelas. Com a equipa, vejam as imagens. Olha, vou para o molezinho. Assim. Olha, é assim. Eu acho que alguém vai torcer o véu e partir uma perna. Não tenho a gravação. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Até já.